Música Nós estamos aqui no sítio Terra de Nárnia. Esse quadro é uma referência ao episódio da história do leão, a feiceira e guarda-roupa, em que a Lúcia está entrando pelo guarda-roupa e esse mundo está desaparecendo, porque o outro está entrando. E nós aproveitamos esse ambiente exatamente para falar acerca da comunhão, que é a comunhão universitária evangélica. Para aqueles que não sabem, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele foi um cristão e um apologista, um defensor da fé cristã dentro do meio acadêmico, dentro do meio universitário. Além de suas obras de ficção mitopoéticas, ele também destacou-se pelos seus escritos apologéticos, nos quais ele procurava mostrar toda a plausibilidade da visão cristã de mundo. E a Comune é a comunhão universitária evangélica, um movimento que surgiu aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Aqui nós não estamos exatamente em Fortaleza, mas o movimento começou, quando digo eu, aqui em Fortaleza, no nosso estado e com a nossa participação. E esse movimento, ele teve por objetivo suprir aqueles outros movimentos já existentes, que trabalhavam com a evangelização dentro do meio universitário. E esses outros movimentos procuravam alcançar alunos não-crentes com a mensagem de evangelismo, mas não tinham o suporte para a guerra cultural que se trava hoje dentro das universidades, pela hostilidade que o meio acadêmico passou a ter para com a fé cristã, em particular. Então, o que é que nós queríamos? Nós queríamos juntar todos os evangélicos participantes desses diversos movimentos, alguns que não estavam integrados a nenhum deles, nós queríamos juntá-los todos em cultos de comunhão, de fraternidade, para que nós pudéssemos, de repente, olhar ao nosso redor e perceber quantas pessoas evangélicas estão dentro da universidade, que nós temos representatividade e, portanto, nós não precisamos estar isolados e nos sentindo enfraquecidos diante de ideologias que se opõem à nossa fé. Nós podemos estar juntos, nós podemos reagir juntos, nós podemos pensar juntos, nós podemos entrar na disputa argumentativa juntos. E, inclusive, desses encontros, nós teríamos a presença de professores que são evangélicos. Há muitos professores evangélicos dentro das universidades que também estão ali solitários, desconhecem os alunos que são evangélicos, até outros professores que são evangélicos de outros cursos, de outras faculdades. Então, nós teríamos esse momento de celebração conjunta, um culto reunindo todos professores, alunos universitários cristãos. Esses cultos nós os teríamos no início e no final de cada semestre letivo, para fortalecer os nossos laços de comunhão. E, uma vez por ano, pelo menos, nós realizaríamos o simpósio da Comune. Nesse simpósio, esses professores evangélicos teriam a oportunidade de transmitir aos universitários evangélicos das diversas formações referências teóricas, indicação de autores, exposição de pensamentos dentro de sua área condizentes com a cosmovisão cristã. Para dar àqueles alunos linhas de pesquisa, para dar àqueles alunos linhas de formação de maneira que pudessem, por exemplo, fazer trabalhos, encontros universitários, trabalhos de conclusão de cursos, onde poderiam alinhar aquilo que iam desenvolver com a cosmovisão cristã. Inclusive, nós realizamos um primeiro simpósio, com uma participação plural. Tivemos professores da área de ciências naturais, da área de ciências humanas, até das ciências de informação. E tivemos um segundo simpósio, que foi de muita projeção aqui no Estado, foi com a Sociedade de Design Inteligente. Esse outro simpósio teve a participação de professores de várias partes do Brasil, inclusive dos Estados Unidos. Foi um simpósio no qual questionamos a teoria da evolução, apresentamos o paradigma do design inteligente. E tivemos, por último, um simpósio focado em educação, em filosofia. No qual enfrentamos a questão relacionada ao homeschooling, a ideologia de gênero nas escolas, e como nós, como cristãos, nos posicionamos frente a isso, como nós concebemos o histórico da educação, a história da educação, aquilo em que houve desvios. Falamos também sobre assuntos no âmbito da filosofia relacionados à epistemologia, à teoria da ciência, dentro de uma perspectiva cristã. E a Comune, ela tem essa pretensão de extinção. Nós desejaríamos ter a participação de inúmeros professores universitários e acadêmicos. E estamos desejando agora também alcançar os alunos do ensino médio. Os problemas que nós pretendíamos combater dentro do meio universitário, nós já vemos esses mesmos problemas estarem intensamente presentes dentro do ensino médio. Então, também nós queríamos ter a presença dos professores e alunos do ensino médio e aumentar o escopo da Comune para alcançar também o ensino médio. Nós temos assim como principal objetivo aquilo que está em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, que diz assim, Então, o cristão, ele tem que ter uma mente cristã, não apenas um coração cristã. Nós valorizamos as ênfases pietistas na devoção, no coração quebrantado, rendido a Deus. Para nós, não adianta nós servirmos a Deus só com a nossa mente, sem servirmos com o nosso coração. Nós temos que amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Deus quer uma devoção integral. Então, nós queremos um coração rendido, consagrado, mas nós queremos também que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Que as premissas a partir das quais nós pensamos as coisas, o mundo, valoramos, apreciamos as coisas, nós queremos que as premissas pelas quais nós vemos plausibilidade em algo e não em outra coisa, sejam premissas que estejam condizentes com a palavra de Deus, que sejam provenientes da palavra de Deus. Nós queremos ter aquela mente renovada que pode ver o mundo segundo Deus, a mente de Cristo. E Deus, portanto, quer que nossa mente o sirva tanto quanto o nosso coração. E para isso, a gente não pode se remoldar a este mundo. Este mundo, ele por ignorar Deus ou aceitá-lo teoricamente, mas torná-lo irrelevante para a experiência prática, não o coloca como ponto de partida. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os homens desse mundo, portanto, eles fazem uma estrutura de pensamento arrogante, na qual os homens presumem-se sábios em si próprios, em suas próprias especulações, perdendo-se em devaneios e dizendo-se sábios, como diz a Bíblia, tornando-se loucos, terminando por absolutizarem coisas desse tempo presente, dimensões dessa vida temporal e tornando-se dessa forma idólatras. Pode ser que ele seja hoje o homem moderno, sofisticado para não ser idólatra como o do passado, que se ajoelhava perante uma representação, uma estátua, mas ele, na medida em que procura explicar tudo pelo fator econômico, procura explicar tudo pelo inconsciente, procura explicar tudo pela sexualidade, procura explicar tudo a partir de uma visão naturalista que fecha esse mundo e extingue o sobrenatural, ou de uma perspectiva materialista, pela qual para ele não há espírito, tudo que há é a matéria. Na medida em que ele faz esses reducionismos, ele absolutiza alguma dessas coisas da dimensão temporal. Essas coisas se tornam, dentro de uma visão mais sofisticada do nosso tempo, equivalente àquilo que os deuses eram nas civilizações pagãs, pré-cristãs. Quer dizer, o homem apenas encontrou uma maneira de ser pagão de forma sofisticada. Mas nós acreditamos que a visão cristã de mundo é aquela que dá maior sentido ao mundo existente. É aquela que revela as estruturas do mundo em que nos encontramos e da história, que revela como este mundo se originou e para o que a história se dirige. Nós temos uma expressão de C.S. Lewis que é muito importante. C.S. Lewis disse, nós cremos no cristianismo, eu creio no cristianismo, como eu acredito no sol. Não porque eu estou olhando para o sol vendo, mas porque através da luz que o sol emite, eu vejo todas as outras coisas. Então o cristianismo dá essa plausibilidade a todas as coisas. Junte-se a comunhão universitária evangélica, participe desse movimento, seja um representante na sua divulgação e na sua promoção. Que Deus nos abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto